Meu nome é Mônica Barreto, eu sou egressa do curso de Ciências Contábeis da Unesc. Eu venho de uma família humilde. Na minha família ninguém tinha ensino superior e era uma utopia eu conseguir chegar até a universidade. Mas eu tinha esse sonho desde pequena e decidi que não ia desistir dele tão fácil. E na Feira das Profissões eu vim aqui conhecer a Unesc e decidi que era aqui que eu queria estudar. E através do Enem e do Prouni eu consegui a minha entrada na universidade. Só que era tudo muito difícil. Eu moro no interior, como eu já disse eu venho de uma família humilde. Minha mãe, para minha mãe, na época ela dizia que pobre não tinha que fazer faculdade. Ela repetia muito isso para mim porque eu passei muito trabalho. O transporte não levava até em casa, então eu tinha que andar um trecho a pé, tarde da noite. E eu não tinha recursos, tanto que eu não tinha computador para vir fazer trabalho. Eu tinha que vir até aqui. Eu não conseguia acompanhar tão bem quanto os outros. Mas eu sempre contei com o apoio de uma pessoa que foi essencial, para eu ter, tomar coragem e tomar iniciativa de entrar para a universidade, que na época foi o meu avô. Só que coincidiu com a entrada na universidade que ele ficou bem doente. Mas mesmo assim ele não deixou de me dar apoio e de incentivar para que eu não desistisse. Ele não sabia o que era. Ele não sabia o que era a universidade. Mas ele sabia que era um sonho meu e que isso ia abrir portas para mim. Então ele sempre me incentivou. Na época, como ele estava bem doente, muitas pessoas iam visitar ele. E ao invés de dizer como ele estava, ele dizia, ó, minha neta, ó, ela está indo para Criciúma, ela estuda lá. Como se aquilo fosse algo grande, magnífico. Eu sabia que não era assim. Mas aquilo me emocionava muito e me dava força para continuar mesmo com as dificuldades, com todas as dificuldades que eu tinha. E eu surgindo problemas. As pessoas da família diziam, eu te disse, eu te disse que não ia ser fácil. Mas tu quis, né? Mas mesmo assim, eu não desisti. E consegui chegar até o fim. Fui aluna destaque. Obtive a melhor média. E estou na caminhada. Pretendo me aprimorar porque eu acredito que depois que a mente se abre para o conhecimento, ela não volta mais ao seu estado original. Então tu sempre tem que estar em busca de aprimoramento, de obter mais conhecimento. E hoje eu sou egressa, mas pretendo voltar um dia e fazer parte do corpo docente da Unesc, que é um sonho agora, depois de realizar a graduação, é fazer parte, me aprimorar e conseguir fazer parte do papo docente. A tua cabeça abre. É um mundo novo, né? Um mundo novo a explorar. E eu vivia num universo pequeno, fechado, sem muita, não tinha muita visão do que era aquilo ao meu redor. E a universidade, ela abre a tua cabeça. Ela, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu adquiri uma postura muito melhor perante a vida, perante ao trabalho. E eu encontrei no curso uma família, que eu tenho contato até hoje, que me deram apoio incondicional para não desistir. Não desistir. Se elas têm esse sonho, essa vontade, para não desistir, que vale a pena, realmente vale a pena. A universidade provoca mudanças na tua vida e no final tu colhe os frutos de todo o esforço durante a vida acadêmica. Com certeza, no final tu colhe.